Borboleta pequeninha, saia fora do jardim. Borboleta, essa música é de borboleta? Borboletinha tá na cozinha, fazendo chocolate para madriar. Conhece essa música da borboletinha? Gente, eu tô falando da borboleta. Chuchucos e chuchucas, é claro, porque essa animação de hoje tem tudo a ver com borboleta. Eu penso, depois você fala aí no comentário, qual foi a interpretação que você teve dessa animação. Eu penso que tem a ver com borboletas e com amor. As duas coisas juntas. Porque aquele rapaz, quando ele... Eu não vou dar spoiler, né? É melhor não. É melhor você acompanhar a animação. Depois a gente conversa. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. E ele parece que não queria sentir aquilo, porque eles custavam as borboletas, né? Qual foi a sua interpretação? Põe aí pra mim nos comentários. Mas eu achei muito legal. E no final, ela também sentiu borboletas por ele. Ou melhor, sentiu amor por ele. Eu só sei que esse mundo aí. Eu só sei que esse mundo aí virou um borboletário, ficou todo mundo borboletando. E você também borboletou. E você também borboletou nessa história? Se você borboletou, deixe um curtir, se inscreva no canal pra ser um tchutchuco. Eu, uma tchutchuco oficial de cada tchutchuco oficial de cada tchutchuco. E também aqui no sininho das notificações. Assim que eu postar um novo vídeo, você já fica sabendo. Tá legal? Muito obrigado pelo seu carinho, muita gratidão. E um grande beijo pra você. Um forte abraço. Fique com Deus. Fique em paz. Daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo extraordinário pra você. Tchau. Beijos. Ainda tá aí, é? Tchau. Acabou o vídeo. Tchau. Fui. Tchau.